Vai rolar um desafio aqui, tem que me acertar e eu tenho que te acertar. 40 e 50, então, pra quem acertar mais, beleza? Beleza. Tem que tapar o olho, vai. Começou. Ô, devagar, velho. Como é que tá me aceitando, cara? Não sei, eu não tô vendo nada. Porra! Ai, que coqueu! Isso é meu celular? É a capa do meu celular? Agora peguei. Agora peguei. Ué, pra cagar! Ai, caramba!